Hey galeriii Nha, a Lana Lezara aqui trazendo pra vocês vídeo novo Nossa mano, meu pé tava suando Mas enfim gente, como vocês já estão vendo aí no título Hoje vim trazer a reação ao clipe que vocês tanto me atazanaram pra eu postar gente Porque o que eu recebi de DM, parabéns DM, são as pessoas que mais mexem o saco Eu não sei, acho que eles combinam algum mutirão Eles tem algum grupo que chama, encheu o saco da Lana pra postar o react Mas eu adoro gente, porque a gente vai estar assistindo a dona do pop brasileira É pra isso que a gente tá aqui, assistir o clipe, reagir na real né Ao clipe que a Dai lançou, geminiana, eu já não gostei Acho que devia ser escorpiana em homenagem a mim, entendeu? Porque eu tenho um pouquinho de insegurança com Gêmeas, dizem que não presta Eu tenho um pouco de medo do que não presta, porque isso quer dizer que eu vou sofrer Que eu vou tomar no meu escorpião, já com escorpião você não sofre Porque escorpião é o que? Escorpião é apaixonada, é trouxa Agora com gêmeos, meu filho, com gêmeos, gêmeos você sofre Eu mudei o nome, eu vou reagir a escorpiana aqui, porque eu não gosto de gêmeos Não é que eu não gosto de gêmeos, eu só... Eu gosto de gêmeos, mas longe de mim Antes já se inscreve no canal, se você veio pela Dai, porque você gosta da Dai De algum mês você tem que ter vindo para aqui Se você parou aqui, quer dizer que você tem que se inscrever, deixar um like, deixar um comentário Fechou? Se inscreve aí, estamos como a 100 mil inscritos, é isso? Isso mesmo, então se inscreve aí, não se esquece de depois ir lá, me seguir no Instagram Alana Nazário, fechou? Segue lá e comenta a hashtag, vim pela Dai, que eu vou estar stalkeando vocês E não se esquece que também estamos com o perfil do canal Que lá a gente posta fofoca, curiosidade, treta, polêmica Tudo que é putaria a gente tá postando lá O Instagram é arroba alana tacada roda Alana, porque não tá saindo? Gente, só um minutinho, que deu tudo errado É que eu acho que eu tenho que botar na placa de ordem Eu sempre esqueço dessa porra, só que não tava funcionando Um, dois, três e... Começa! Nossa, essa mulher é linda, né? A música é boa A música é de chorar Merda Cara, perfeito, irmão! Cara, perfeito, irmão! Eu fiquei com ciúmes pela Carol, gente E por mim também eu fiquei Meus planos são não fazer planos com tanto que tem a você do meu lado Baby, você me engana Cara, ela é estilosa Tem uma coisa que eu acho incrível, o estilo da Dai, meu por Deus Eu não vou atrás Eu não vou atrás Essa mulher, velho Devia lançar uma coleção de roupa dela, irmão Eu não ia ter dinheiro pra comprar, entendeu? Mas ela devia Nossa, mano! A mulher é maravilhosa, mano Você gosta de ruiva, né, filha? O que acontece? O que acontece, Dai? Gosto de uma ruivinha, hein? Verrugem, toma cuidado com a Dai, viu? Se você ver a Dai na frente, você sai correndo Porque a mulher vê o cabelo ruivo Ela tá indo atrás, tia Ela joga a rede Nossa, a música é perfeita, irmão Pegada, mano Ela pegou Nossa, que pesado, gente É uma realidade muito real Uma vida de muitas pessoas, mano E eu não sei porque, mas um dia isso vai melhorar, gente É só uma construção histórica que a gente tá mudando E a gente tá reconstruindo Um dia isso vai mudar Mas, infelizmente, é uma realidade que muitos passam aí, né Eu acredito que muitos daqui que assistiram já passaram Incrível, irmão Incrível Incrível, mano Juro Julguei pelo nome da música Mas a música é incrível A mensagem que o clipe traz, principalmente É incrível Deve ter sido emocionante Tipo, fazer um clipe desse Até quem tava assistindo, cara Sei lá, acho que é um bagulho que me emocionou aqui assistindo Imagina vendo lá Porque é realmente uma coisa bem forte Que, infelizmente, aí acontece Cara, deve acontecer todo dia Com pelo menos alguém Passar por uma situação dessa E é bem comum Essa reação vinda dos pais e tal E é uma coisa bem forte Uma coisa que acaba te deixando muito mal, né A pessoa que já passou por isso Uma coisa que te abala muito Mesmo que, às vezes, tem gente que finge que não Mas abala porque O que a gente quer Sempre é que os nossos pais nos apoiem, entendeu? E a gente vê que não tá sendo isso É que eles tão julgando Às vezes falando coisas terríveis Pra gente É uma coisa que abala muito E que afeta muito a gente Então, incrível, mano Na moral, Dai Você arrasa, irmão Você arrasa Vem fazer show em Santos Pelo amor de Deus Eu preciso daquele show Eu sei o que você tá acabando E você não vê em Santos, cara Vem em Santos Pelo amor de Deus E o que vocês acharam do clipe? O que vocês acharam da mensagem do clipe? A música tá incrível A Dai A Dai é incrível, né? A gente tem que falar A atriz Que tá num clipe Maravilhosa também Tudo perfeito, né? Assim, ó Nota mil E... Se você gostou Se inscreve aí no canal Deixa o like Compartilha nos grupos de WhatsApp Eu sei que você tem um grupo de WhatsApp da Dai aí Vocês acham que eu não sei? Manda lá o link Só pra ajudar Pra trazer sempre aí Fechou? Eu sempre vou trazer de toda forma Mas tudo bem Se inscreve Deixa o like Comenta qualquer coisa aí Comenta o que você achou Comenta a sua opinião E comenta a sua parte favorita do clipe Que eu vou tá olhando e dando coraçãozinho em todos os comentários Fechou? Então é isso Até a próxima Tchau Tchau